E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo aí no canal, dessa vez para mostrar nós pintando a roda do Corsinha, ela tá preta atualmente, ela vai pintar ela de prata, certo? Então vai vendo aí, tamo junto, é nóis. E aí galera, depois que eu pintar as rodas, eu vou pôr essa tampinha aqui ó, inclusive eu comprei ela no Mercado Livre, chegou já faz uma semana, só não deu tempo de pintar para colocar ó, vai vendo. É a original do Corson Wind, vem as quatro para colocar no centro, entendeu? Da roda, e vocês vão ver que top que vai ser, certo? Vou dar uma lavada nele aí, vocês vão vendo aí, tamo junto, é nóis. E aí galera, ó, se liga, ó o estado que tá o Corsinho, ó, vai vendo? Cheio de bosta de passarinho, entendeu? E aí a gente vai dar uma lavada, aproveitada e dar uma limpada nas rodas aí para pintar também, certo? Aí ela tá preta ó, aí vocês vão vendo aí o jeito que vai ficar. E aqui eu já fiz os preparativos aqui já, ó, tanto para filmar, né? Tá aí ó, vamos colocar ali para filmar, quanto para lavar, né? Aí ó, já tá aí o esquema, ó, IP, detergente neutro. E aqui eu pus um aditivado, o Sunupan no caso, né? Que ele é meio azul, para dar uma limpada geral nas rodas, para ficar bem limpinha mesmo, para não meter spray no trem, certo? Vocês vão vendo aí que top, ó. Ó, segue a cena aí, ó, ele tá desse jeito assim, tá meia altura aí, de rodagem, e vocês vai vendo aí o jeito que vai ficar, certo? Ah, e mostrar também os sprays, aqui ó, vai vendo? Comprei uns sprays aqui, ó, prata, né? E o verniz, para o trem ficar filé, né? E comprei também a fita, coisa, para tampar o pneu aí, né? Para o trem ficar filé também, para não sujar o pneu. Ah, e outra coisa, tive que comprar também esse macaco aqui, porque eu tô numa maré de azar aí, eu fui trocar a roda, a roda tava com o pneu furado, tive que fazer vulcanização, e aí assim que eu fui pôr a roda, o macaco quebrou. Mas eu já tava precisando de um macaco desse aqui, eu aproveitei e já comprei aí o filé, já faz tempo que eu tava querendo um macaco desse, hein? Aí sim, agora dá para trocar as rodas mais fácil, levantar o carro de boa aí com segurança, né? Porque vocês sabem que os macacos ruim aí, é perigoso cair em cima da gente aí, entendeu? E aí tem que ficar com consciência. Mesmo assim, tem que colocar um step embaixo aí, né? Ou step, alguma coisa aí para travar aí, caso cair, não cair em cima da gente. Mas é isso aí, vocês vão dando uma olhada aí, ó, aditivado, pretinho, aditivado não, sulupã, pretinho. E tive que comprar também esses parafusos aqui, ó. Por que que acontece? Esse parafuso aqui, ele é original, entendeu? Aí, nesses parafusos aqui, ó, não tava encaixando a tampinha. Inclusive, eu comprei no Mercado Livre, e os caras falaram assim, ah, é só, serve em roda 13. Não é porque serve em roda 13, serve em 15 também. Mas, porém, vocês não podem estar com esses parafusos aqui, que esses parafusos aqui é de roda de liga, entendeu? Tem que ser parafuso original do carro, para encaixar certinho, entendeu? Aí trava certinho. Nesses parafusos aqui, ó, não trava. Você pode fazer o que for que ela não trava. Por causa desse detalhinho mínimo aqui, ó, de alto relevo aqui, entendeu? Aí trava certinho. Aí eu vou ter que, eu comprei no ferro velho, os 16, entendeu? E vou colocar em cada um desses aí. Assim que eu acabar de lavar e pintar, a gente vai trocando os parafusos e colocando, certo? Então vocês se ligam aí que a gente vai dar uma lavada no carro e em seguida a gente vai pintar isso aí, certo? Segue aí. Aí vamos começar a lavagem aí, né? Filé, ó. Aproveitar já daqui tá lento no carro, né? Tirar a sujeira aí, ó, os pretinhos que a gente põe aí no ar, no ar aí, ó. Para quem tem roda preta, pretinho é o que há na roda. Fica zerado, né? E vai para frente, eu vou envelopar ele, deixar ele filézão aí, ó. Tirar esse youtuber aí e vou colocar um outro adesivagem aí. Aí vai ficar show. Aqui, ó, adesivo novo da Equipe Atrevidos, certo? A equipe que já tem aí mais de 10 anos, a equipe nossa aí. E graças a Deus aí, a turma tá sempre unida aí. Não tá reunindo direto, né? Porque por causa desse coronavírus aí, mas assim que acabar essa pandemia aí, a gente vai tá fazendo umas reuniãozinhas aí brabo. Inclusive, um do integrante nosso aí montou o Chevette, o Emerson, montou o Chevette muito top. E a gente vai fazer a filmagem dele. Colocou Futec, vai pra frente, vai turbinar tudo. Cês vai ver que talento que vai tá o Chevette. Por enquanto tá casadinho 17, aí cês vai ver que top. Vou acabar aqui de lavar ele aqui certinho. Cês vai dar uma olhada aí. E lavar com a mão aqui tá meio difícil, né? Aí cês vai vendo aí. Certo? É nóis. E aí, galera. Ó, acabei de ler o Chevette. E aí, galera? Ó, acabei de ler o Chevette. E aí, ó, ó. E aí, galera? Ó, acabei de lavar as rodas, ó. Vai vendo? Ficou bem limpinha já. Agora vai ter que dar uma levantada nele aí no macaco e tirar as rodas. Aqui, galera, ó, eu sempre costumo colocar o macaco embaixo do... aqui do engate. Por quê? Eu que participava muito de competição, tudo, de rebaixado. Se eu coloco o macaco aqui, ó, nesse filete aqui, vai indo e ele vai amassando. E esse filete aqui original do carro, ele ajuda na medição do... do... de rebaixado, entendeu? Porque se ele amassa, você perde quase dois dedos aqui, ó, de... de filete, entendeu? Então eu... eu nunca coloco aqui nesse filete aqui. Você pode ver que o filete tá novinho, ó. Entendeu? Sempre quando eu coloco, ou eu coloco lá pra levantar atrás, lá no engate, ou eu coloco no morceguinho na frente aqui, ó. Pra levantar a frente, entendeu? Nunca que coloco aqui, porque muita gente não sabe disso. Assim, pra quem faz... participa de competição, né? Agora pra quem não participa, né? Aí tanto faz, tanto fez colocar, né? Vai ficar feio, né? Deixar o trem tudo amassado aí e tal. Eu não gosto, eu gosto de deixar o trem lisinho, ó, pra você ver, ó. Tudo retinho, sem nenhum amassado, ó. Entendeu? Aí isso aqui ajuda demais em quem faz medição aí de rebaixada aí, certo? Quem compete aí. É... é uma dica aí, entendeu? Agora você vai ver aonde eu coloco o macaco ali atrás ali pra levantar as rodas de trás, certo? Já vendo aí. Aí, galera, ó. Acabei de tirar aqui o macaco aqui, ó. Lovim, zero bala, jovem. Vai vendo. Tô até com o pretinho ainda, viu? Você tá doido. Ó, vocês vai vendo onde eu coloco o macaco, ó. Se liga, ó. Ó, tá vendo ali? Coloco bem no rumo aqui, ó. Pra pegar bem embaixo aqui do... Da... da traseira aqui, ó. Quando ele tá tudo baixo, eu não consigo pegar ele aqui. Entendeu? Aí eu tenho que pegar ele aqui, ó, nessa parte aqui. Entendeu? Mas não estraga nem nada, não. É bem de boa, entendeu? Aí, pra quem tem medo de estragar o engate, o engate é bem forte. Então ele aguenta bem, entendeu? Ó. Olha lá, ó. Ó, pegou certinho, ó. Verificou aqui se tá tudo certinho. Tá certinho, é só levantar o bicho, ó. Filé. É... Esse macaco aqui é uma mão na roda, viu? Devia ter comprado esse aqui muito mais tempo. Mas você já viu, né? Quando você tem dinheiro, você não compra aquilo que você precisa, né? Você quer comprar, você quer incrementar o carro. Ou essencial mesmo, você não compra. Então, é por isso que... Meio complicado. Olha pra você ver, ó. Novinho, pá. Estreando aí. Segunda vez que eu uso ele. Ó. Aqui já levantou as duas rodas, já, ó. Ó. Se livre. Levantou de cá e levantou de lá, já, ó. Já dá pra tirar as duas rodas de uma vez, ó. Ó. Viu? As duas rodas no horta, ó. Aí a gente vai tirar as rodas aí. Sempre tira aqui, ó. Pra ninguém tu pensar. A gente vai tirar as rodas aí, vocês. Vai dando uma olhada aí, certo? Aí, galera. Ó, tiramos as rodas. As duas rodas tá aí. Agora, vamos fazer o envelopamento dela, do pneu. E meter marcha, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A diferença desse parafuso aqui com o outro aqui, ó. Uma, que esse aqui é bem maior, ó. Entendeu? Vocês já vão ver aqui, ó. Ele é bem maior. E outra, é... Tem um pequeno ressalto nesse aqui, ó. Que esse aqui não tem, ó. Que esse aqui não tem, que esse aqui é meio liso. Entendeu? Esse é o diferencial pra travar ele. Deixar ele travadinho, entendeu? Aí, ó. Aqui é um pouquinho menor também. Entendeu? Essa é a diferença. E agora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse lado aqui, ó. Foi o lado mais trabalhado do Corsa. Do meu, no caso, né. Eu tive que tirar na campana, ó. Vocês podem ver aqui, tem quase um dedo e meio aqui, ó. Do centro aqui, ó. Que tirou aqui 5mm da campana. Inclusive, o parafuso desse lado aqui é até menor. Entendeu? Porque ele tava pegando lá dentro. Aí, as rodas tavam pegando lá de fora aqui, ó. Aí, não pegava mais as 17mm, entendeu? Aí, eu fiz esse trampinho aqui, ó. E aqui atrás, ó. Tem ponto de eixo também. Ó. Uma pontinha de eixo aí, ó. Seis furos, né. Que a turma fala aí. Olha a diferença aqui da outra campana, ó. Essa campana aqui, ó. É um dedo certinho. E lá é quase um dedo e meio. Aqui do centro. Entendeu? Essa é a diferença aí, ó. A luzinha aí, ó. E a bocinha. A bolsa aérea, ó. As peças aérea, certo? Aqui eu vou ter que trocar esse amortecedor aqui, que estourou. Mas ainda roda muito tempo ainda. Mas eu vou ver se eu faço a troca disso aí. Eu já tenho um aqui guardado aqui. E nós já coloca ele já, já fica o filé. Né? Então, vocês vai vendo aí. Vamos envelopar aí. Vocês vai vendo aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.